Minha amiga, tudo bem? Meu nome é Mayumi Ratanaka e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa touca, esse cachecol e esse coraçãozinho aqui pra gente enfeitar aqui o nosso cachorrinho. Eu já ensinei esse cachorrinho aqui no meu canal, vou deixar um link embaixo da descrição do vídeo, o link desse cachorrinho, aqui no card em cima também. Quem gosta de amigurumi, gosta de cachorro amigurumi, gosta de aprender, se você tiver alguma dúvida nesse passo a passo, pede pra participar que eu tiro suas dúvidas por lá, lá tem outras meninas, a gente vai se conhecendo. Eu peço que se inscreva aí no meu canal, deixa seu like, ative o sininho, sempre quando eu postar aula nova você vai ser notificado, compartilha, diz aí no comentário o que você tá achando, se você tem cachorro, qual raça você gostaria de aprender, aí conforme o meu tempo eu vou preparando aula pra você. Então, pra quem fez o cachorrinho e tá pedindo o acessório dele, eu vou ensinar agora aqui pra vocês no passo a passo. Olha, a gente coloca, ele tem a abertura aqui da orelhinha, a touca, né, tem a abertura pra passar a orelhinha. Olha só que bonitinho. Ó, só com a touca já ficou bonitinho, né, depois tem o cachecol. Eu usei nesse tom verde, pras cores do Natal, eu achei que ficou bem bonito. Olha, já dá outra carinha. E aqui, ó, é só amassar aqui, apertar um pouquinho a touca e o coraçãozinho, ó. Você pode colocar o coração aqui e ele fica sentadinho. Ó, que bonitinho. Então, vamos pra aula. Então, vamos começar pelo anel mágico. Vamos fazer seis pontos baixos dentro desse anel. Então, primeiro o nozinho aqui. E agora, nós vamos colocar seis pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos puxar um pouquinho, não fecha tudo, senão na segunda carreira fica difícil. Vamos colocar o marcador aqui entre o último e o primeiro ponto. E na segunda carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, vamos ficar com seis pontos no final da carreira. Terminei aqui a segunda carreira. Aí, vocês puxam bem esse daqui pra fechar, deixar bem fechadinho esse miolinho. Agora, na terceira carreira, vamos posicionar aqui o marcador entre o último e o primeiro. Deixa sempre um espaço aqui atrás, ó, pra você poder puxar na próxima carreira. E conforme você vai fazendo, como tem pouco pontos aqui, ele vai virando, e se você não desvirar ele, ele vai ficar do avesso. Então, vocês desviram ele pra fazer do lado direito. Agora, na terceira carreira, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Vamos repetir isso duas vezes. E no final da carreira, vamos ficar com oito pontos. E depois, na quarta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. E a carreira vai ficar com oito pontos. Na quinta carreira, vamos fazer três pontos baixos. E um aumento. Vamos repetir isso duas vezes. E no final da carreira, vamos ficar com dez pontos. E na sexta carreira, ponto sobre ponto. E no final da carreira, vamos ficar com dez pontos também. Na sétima carreira, vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Vamos repetir isso duas vezes. E no final da carreira, vamos ficar com doze pontos. E a carreira de número oito, vamos fazer ponto sobre ponto. E no final da carreira, vai ficar com doze pontos. Agora, na carreira de número nove, vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Dois, três, quatro, cinco. E um aumento. Vamos repetir isso duas vezes. E no final da carreira, vamos ficar com quatorze pontos. Na décima carreira, vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Três, quatro, cinco, seis. Vamos repetir duas vezes. E no final da carreira, vamos ficar com dezesseis pontos. Na carreira de número onze, vamos fazer sete pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um aumento. Vamos repetir isso duas vezes. E no final da carreira, vamos ficar com dezoito pontos. Olha só como está ficando. Então, ele vai, um cone aqui, ele vai subindo, vai abrindo. E olha, esse aqui é o direito. Se vocês não desvirarem aqui, ó, no começo, ele, você vai fazendo, vai subindo, ele vai ficar assim, ó, no avesso. Esse aqui é o avesso dele. E esse aqui é o direito. É, agora, vamos pra carreira de número doze. Vamos fazer oito pontos baixos e um aumento. Vamos repetir isso duas vezes. E no final da carreira, vamos ficar com vinte pontos. Um, dois, três, quatro. Um, cinco, seis, sete, oito. E um aumento. Aqui na carreira treze, vamos fazer... Quatro pontos baixos. Dois, três, quatro, e um aumento. Vamos repetir isso quatro vezes. E no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos. A carreira de número quatorze, vamos fazer ponto sobre ponto. E no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos. Na carreira de número quinze, vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, e um aumento. Vamos repetir isso seis vezes. No final da carreira, vamos ficar com trinta pontos. E na carreira de número dezesseis, dezessete, dezoito, e dezenove, ponto sobre ponto. E cada carreira com trinta pontos. Na carreira de número vinte, vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Vamos repetir isso seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com trinta e seis pontos. E a carreira de número vinte e um, vamos fazer ponto sobre ponto. E no final da carreira, vamos ficar com trinta e seis pontos. Olha, terminei aqui a carreira de número vinte e um com trinta e seis pontos. Vocês vão testando aí no de vocês, pra ver se tá certo, olha. Pra mim, ficou certinho aqui, ó. Agora, eu coloco a abertura aqui, pra fazer esse buraco e colocar a orelhinha. É, conforme o número do ponto, conforme a agulha, que se vocês usarem uma agulha diferente, ele vai ficar diferente, né, o tamanho. Então, vocês vão fazendo e conforme for, pode aumentar ou diminuir os pontos, tá bom? Olha, agora, na carreira de número vinte e dois, é, vou trocar a linha. Vou pegar a linha amigurumi branca e a agulha também. Eu vou trocar, vou usar a número dois. Então, antes de fechar esse último ponto, eu venho aqui e coloco a linha branca. E vou fazer treze pontos. Ó, um. Dois, três, doze e treze. Treze pontos. Agora, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não faça correntinha muito apertado, tá? Agora, vamos colocar aqui, ó. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas embaixo e vamos colocar na sétima, ó. Vamos fazer o ponto baixo na sétima. Agora, vamos fazer... É, aqui, onze pontos. Onze pontos, ó. Um, dois, dez e onze. Agora, vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui também sobrou seis correntinhas no vermelho. E agora, nessa próxima carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Ó, estamos iniciando a próxima carreira. Ponto sobre ponto. E no final da carreira, vamos ficar com trinta e seis pontos. E aqui, ó, não esqueça de dar um nozinho pra não escapar a linha. Olha, aqui eu tô experimentando o... A toquinha. Você pode ir colocando pra ver como é que está ficando aí. Essa parte aqui que tem onze pontos vai ficar na frente. E essa de treze pontos vai ficar aqui atrás. Se você quiser mais comprida, você aumenta aqui os últimos pontos aqui do vermelho. Aumenta carreiras. E eu vou fazer a última carreira, que é a de número vinte e quatro. Olha, aqui ele está um pouco largo, folgado. Então, na carreira vinte e quatro, nós vamos tirar, diminuir dois pontos, tá? E olha, então, vocês vão experimentando, provando aí no seu cachorrinho pra ver se tá ficando legal. Porque depende do número da agulha, a espessura da linha, ela fica diferente. Então, aqui, ó, na carreira de número vinte e quatro, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Dois, três, quatro. Uma diminuição. Um ponto baixo. Outra diminuição. E depois, ponto sobre ponto, até o final da carreira. E no total, vamos ficar com trinta e quatro pontos. Pronto, olha, terminei aqui a carreira de número vinte e quatro, tá vendo? Depois você coloca de novo, vai experimentar. Olha aqui, ó, como já ficou mais justinho, porque eu tirei os dois pontos aqui. Então, você vai observando aí no seu também. Lembrando que conforme o tamanho da agulha, o número da agulha vai ficar diferente. Então, vocês tem que ir testando aí, e o ponto também, né? Porque se for ponto mais apertado e mais solto, ele vai ficar diferente também. Então, é bom sempre ir testando, né? E agora, vamos partir pra fazer a bolinha. Então, chegando aqui no final da carreira, vocês podem fechar com baixíssimo. E aqui também, vamos dar o nó, e depois, pra arrematar, e esconde os fios, né? Pra ele ficar bem bonitinho, não ficar aparecendo sobra de linha. Tá? Pega a agulha, depois vai arrematando. Pra fazer a bolinha da toca, vamos fazer, eu já adiantei aqui, ó, um anel mágico com seis pontos baixos. E agora, na segunda carreira, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Vamos repetir isso duas vezes. Um, dois, e um aumento. Repetir duas vezes, e no final da carreira, vamos ficar com oito pontos. E depois, na carreira de número três, vamos repetir de novo. Ponto sobre ponto, e a carreira com oito pontos. Agora, aqui na carreira de número quatro, vamos fazer dois pontos baixos... E uma diminuição. Vamos repetir isso duas vezes, e no final da carreira, vamos ficar com seis pontos. Olha, aqui no final, eu cortei um pedaço de linha, porque eu vou costurar. Aí, eu só puxei aqui o fio. Não terminei com baixíssimo. Coloquei um pouco de enchimento, deixei ele redondinho, e agora, vamos pegar aqui, ó, só o fio de fora. Terminamos nesse ponto aqui. Então, vamos pra esse próximo, pegar só a alça aqui, ó, da frente. Não tá focando. Vamos pegar a alça aqui da frente do próximo ponto. E aqui também, vamos pegar seis alças, né? Porque sobraram seis pontos. Então, vamos pegando assim a alça da frente. Pode ser um de cada vez, dois de cada vez, três de cada vez. Aí, adianta o seu trabalho. Olha, ficou uma bolinha, e agora é só costurar aqui na ponta. Então, e quando a gente termina o cachorrinho, a gente quer colocar alguma coisa, uma touquinha, um chapéuzinho, como eu queria fazer de Natal. Pensei em colocar essa touca. Só que daí, a gente fica olhando e fala assim, ah, podia ter um verdinho, né? Mais uma cor do Natal. Então, eu fiz esse cachecolzinho aqui, ó. Então, vou ensinar também vocês a fazerem esse cachecol. Olha, dá outra vida, né? Olha, vamos fazer o cachecol nessa cor verde. Eu não sei falar que cor que é essa, porque eu perdi a etiqueta. Mas eu sei que é da Cleia. É as cores do Natal, né? O vermelho e o verde, aí você escolhe o que acha bonito. E a agulha é o 1,25. Então, vamos fazer aqui, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vamos pular essa primeira correntinha aqui. Onde está dando foco? Vamos pular a primeira correntinha e vamos fazer um ponto... Vamos entrar aqui, ó. Na segunda correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Mais outro ponto baixo no próximo, né? No outro próximo, outro ponto baixo. Vamos ficar com 4 pontos baixos. Pronto, ficamos com 4 pontos baixos. Agora, vamos fazer... Vamos virar o trabalho e vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos subir 3 correntinhas, dar uma laçada pra fazer o ponto alto. Então, não onde saiu o pezinho dessa correntinha aqui, ó. Não é aqui, no segundo. Então, vamos fazer 3 pontos altos. Ó, 1 pro próximo. 2. E no próximo... Vou pegar 2 altos aqui. 3. Então, olha só. Então, fizemos 3 pontos altos e aqui é essa correntinha. Agora, vira o trabalho de novo, vamos fazer 3, subir 3 correntinhas. Dar uma laçada e fazer um ponto alto no próximo. Outro ponto alto no próximo. E outro ponto alto no próximo. Então, vamos fazer assim, sempre 3 correntinhas e depois 3 pontos altos, um do lado do outro. Vamos fazer 28 vezes. Aqui tem 28 vezes. A hora que você terminar aqui as 28 carreiras, aí vai depender muito o comprimento, né? Você vai testando no seu cachorro, ver se ficou legal essa altura, ou você pode diminuir ou aumentar carreiras. Aí, no final, você faz 1 correntinha, vira o trabalho, e daí vamos terminar aqui, ó. Colocar aqui no próximo, não aqui no pezinho, no próximo. Vamos terminar aqui com 3 pontos baixos. 4 com essa aqui, que a gente não fez, né? Fez na carreira anterior. Pronto, vamos terminar assim. E agora é só cortar a linha. E esconder o fio. Vou dar um baixíssimo aqui. E agora é só esconder o fio. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem o coraçãozinho. Vamos pegar aqui a linha vermelha. Vou usar a linha dupla, é a linha da Cleia, mesmo que a gente usou pra fazer a toca, e a agulha número 1,5. Eu já adiantei aqui um anel mágico com 6 pontos baixos. Na segunda carreira, vamos fazer um aumento em cada ponto de base. Por 6 vezes seguidas. Então, a gente vai, no final da carreira, vamos ficar com 12 pontos. E a carreira número 3 e número 4, vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com 12 pontos. Chegando aqui no final da carreira número 4, vamos terminar com... Vamos dar um baixíssimo aqui. Podemos terminar com um baixíssimo. E agora eu vou cortar essa linha aqui do início, pra não atrapalhar a gente. Esse aqui, olha, eu adiantei a outra parte aqui, porque são iguaizinhas. Então, vamos fazer duas. Uma você corta aqui a linha, e a outra nós vamos emendar agora. Corta esse início aqui também, ó. Coloca aqui pra dentro, pra não atrapalhar. E agora, vamos unir as duas partes. Vamos pegar aqui... Terminamos aqui, ó, com o fio, o ponto baixíssimo. Então, nesse ponto aqui, ó, antes... Que a gente vai entrar. E aqui, você, nesse outro aqui, você deixa bem apertadinho, pra ele não ficar buraco. Aí, vamos apertar ele. Vamos fazer bem apertadinho. Peraí. Vamos juntar as duas. E agora eu vou colocar esse fio... Mas vamos com esse mesmo, ó. Pra gente saber onde foi o início. Então, agora, vamos nesse do lado e vamos fazer ponto baixo. Vamos fazendo ponto baixo. Dois, três, quatro... Cinco... Seis, sete... Oito... Nove... Dez... 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 Onze... E doze. Agora, vamos colocar aqui, pra gente saber onde a gente uniu. Agora, vamos pegar, olha, terminando aqui... Vamos colocar aqui, ó, no mesmo. Onde terminou o outro. E vamos contar, ó. Um... Então, aqui já demos uma volta completa. Não, aqui damos meia volta, agora vamos dar a outra volta aqui. Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze. Então, aqui, terminamos, fizemos uma volta completa. Olha, agora vamos pegar esse daqui, esse ponto e esse aqui, vamos diminuir, fazer uma diminuição, ó. Pega a alça da frente, e alça da frente, e vamos fazer uma diminuição. E agora, a gente prossegue. E sempre quando chegar no meio do coração, na emenda, tanto de um lado como do outro, nós vamos fazer uma diminuição. Então, demos uma volta completa, depois que unimos. É... Hora que chegou, deu a volta completa, fizemos uma diminuição. Agora aqui, ó, chegou no meio de novo. Então, nós vamos pegar de novo aqui, e fazer outra diminuição. Esse ponto do meio aqui, ó, ele é apertadinho mesmo. Mas tá tão apertado que eu não consigo colocar a linha, então eu já vou pular. Porque eu pulo ele, fica uma diminuição. Aí, vamos fazendo assim, é... Sempre da meia volta, é uma diminuição. Meia volta, uma diminuição. Até completar dezesseis pontos aqui, o total. Olha, eu fui dando a cada metade de volta, eu fui diminuindo aqui. Então, fiz desde o começo aqui até aqui, foram nove carreiras. E aqui, olha, fiquei com dezesseis pontos ao redor. Então, agora, que seria a carreira de número dez, vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por quatro vezes. Aí, no final da carreira, vamos ficar com doze pontos. Agora, na carreira de número onze, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer quatro vezes, e no final da carreira, vamos ficar com nove pontos. Se quiser já colocar o enchimento aqui, porque o buraco já tá ficando pequeno, né? Na carreira de número doze, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer três vezes seguidas, e vamos ficar com três pontos baixos. Vamos terminar aqui, ó, vamos puxar a linha. Coloquei aqui, ó, a agulha. E vamos passar por aqui, fazendo o anel invertido, só na alça da frente, três vezes. Pega só a alça da frente pra fechar o anel aqui, ó. Aí, ele fica fechadinho assim. E agora, é só ir escondendo o fio. E depois, aproveita esse aqui também, ó, vamos esconder o fio aqui. Aqui vai ficar uma aberturazinha, tá vendo? Conforme você pega. E você pode, com esse fio mesmo, ou até com esse aqui que tá longo, passar por aqui, por entre esses pontos, pra fechar ele. Então, minha amiga, gostou da aula? Gostou de aprender a fazer os acessórios aqui, pra enfeitar o nosso cachorrinho? Ele sozinho já fica uma graça, né? O link vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida nesse passo a passo, ou de qualquer outro vídeo, vou deixar um link aqui embaixo, na descrição do vídeo, do meu grupo. Pede pra participar, que eu tiro todas as suas dúvidas por lá. E compartilha também com as amigas, me ajuda a crescer o canal, deixa o seu like. Deixa aí nos comentários o que você achou da aula, qual raça você gostaria de aprender, se você tem cachorrinho aí. Então, se você faz amigurumi, gosta de aprender pra vender, quer vender, comenta aí comigo. Vê se tá gostando das minhas aulas, porque eu já coloquei outras várias raças, né? E eu agradeço muito por ficar comigo até o final dessa aula. E até a próxima. Beijo!